Música E fala aí pessoal, quem fala aqui é o Luiz, estou trazendo mais um vídeo para o canal Gamers Radical E a gente vai continuar aqui com o nosso desafio Golias E o desafiante da vez é a BMW 1 Series M Coupé de 2011 Ela que está aí na classe S1900 e da categoria Super Saloons Então, vamos subir aí a tabela já para vocês da classe S1900 E já vou aproveitar aqui para pedir desculpas Porque no vídeo lá do Hammer H1 Alpha Open Top, eu acabei esquecendo de subir a tabela, tá pessoal? Me desculpem aí, eu fui deitar aquele vídeo muito tarde Faltava pouquíssimo tempo para dar 8 horas, então eu acabei esquecendo disso aí, tá? Peço desculpas a vocês, não vai acontecer novamente Bom, vamos analisar então a tabela Na primeira posição a gente ainda tem o Audi RS4 2006, né? Que está aí com tempo de 9 minutos, 20 segundos, 306 milésimos Parece que é um tempo realmente bem complicado aí Está bem difícil aí as BMW chegarem perto Que chegou mais perto aí, foi a M6 que está na 5ª posição Mas ainda assim fez 3 segundos aí de frente Como o Audi RS4 também é um Super Saloon A gente não vai subir a tabela então dos Super Saloons Já que ele já dá para a gente comparar, né? E é aquilo, né? Para ele alcançar o primeiro lugar dos Super Saloons Ele também vai precisar bater o primeiro lugar aí da classe S1900 Então já vamos aqui para o nosso desafio Golias Vamos para a pista E vamos ver como é que a 1M Series aí Ela se sai, né? 1 Series M Eu não sei Eu não entendo o nome desse carro, cara Não era mais fácil botar M1 e pronto, acabou Era bem mais simples, né? Parece que não é bem assim que funciona A logística da Microsoft, não Mas vamos lá Já vamos para a pista aí E vamos ver como é que a gente vai se sair aí No desafio Golias com essa BMW aí Que também é muito bonita, né pessoal? Eu acho ela super top E essa pintura aí foi a primeira que eu achei Quando eu vi ela eu falei assim Caramba, eu curti a pintura, vai ficar muito show Já peguei, já coloquei no carro também Vamos aí, vamos ver qual que vai ser o nosso resultado O Hummer lá, ele surpreendeu bastante, né? Ele bateu o tempo lá da classe B700 Com uma vantagem assim fenomenal, né? Para mim foi uma surpresa, sendo bem sincero Olha as BM aí querendo fazer Drift Olha as BM aí querendo fazer Drift Mas eu vou ser sincero Essa aqui quer fazer Drift Mas ela passa uma certa confiança, viu? Bastante estável Ela trabalha bem ali com a terceira marcha É, a segunda marcha dela Que já é um pouquinho mais ignorante, né? Vamos embora Vamos para cima Acabou também que eu vou pedir outro desculpas aí para vocês Eu tive um... Uma outra programação, né? Aqui no sábado E eu não consegui fazer a live para vocês, tá? No sábado Mas a gente vai ter a live na semana que vem aí, tá? Na quarta-feira a gente vai ter a live No mesmo esquema que a gente estava fazendo anteriormente Eu vou lançar o vídeo anunciando tanto a live Quanto o For Fun, né? Que nós vamos fazer um For Fun aí Nessa quinta-feira, tá? Então Já fiquem atentos aí Que nós vamos ter um For Fun na quinta-feira à noite E vamos ter a nossa live aí na quarta-feira É, assim Parece que as BM realmente economizam na velocidade final, né? Parece que toda a BM economiza na velocidade final Olha a dificuldade que a gente está de alcançar o áudio ali Tudo por conta de velocidade final Porque estabilidade até que ela tem, cara É um carro gostoso de dirigir Passa certa confiança E vamos embora para cima Ó, conseguimos aqui passar tranquilo E vamos embora Tá indo bem, tá indo bem Tá bem tranquilo aqui Eita, eita, eita Essa curvinha aqui é sempre do mal, cara Sempre do mal Bom, pessoal Então vamos aproveitar aqui Já ficou boa parte do vídeo aí calado, né? Vamos aproveitar aqui Vamos comentar sobre algumas coisas Então na quarta-feira a gente vai fazer uma live, tá? Aquela live bem estilo lá dos inscritos, né? Para cada um novo inscrito, um carro raro Vai ser liberado lá no leilão a preço mínimo No vídeo de anúncio que eu vou fazer Eu vou falar direitinho aí Como é que vai funcionar, né? E quais os carros que vão estar no leilão aí dessa vez Também vou fazer um vídeo aí Que nós vamos organizar um forfã aí na quinta-feira, tá? Quinta-feira à noite a gente vai ter um forfã E vai ser um forfã um pouquinho diferente, né? Um pouquinho diferenciado aí A gente vai fazer esse forfã aí Bem legal aí pra vocês Vai ser uma modalidade Totalmente inovadora Acho que ninguém nunca pensou em fazer O que a gente vai fazer Existe na vida real, né? O que a gente vai fazer Não exatamente com o carro Que a gente vai fazer Mas existe na vida real a modalidade Que a gente vai tentar É... Imitar E espero que vocês curtam, né? Espero também que o pessoal curta também Os pilotos, né? Espero que eles também Curtam bastante aí A ideia do forfã Cara, não entendo, velho Por que que eles não Esticam mais o motor aqui dos Das BM A BM tá perdendo pra áudio Por causa de velocidade final, cara? Não é só questão... É um carro... São carros bons São estáveis Entram até melhor nas curvas Mas falta velocidade final Não dá pra... Golias, né? Desafio Golias não dá pra ganhar Só com... É... Com curva Infelizmente também precisa Um pouquinho de reta E tá faltando reta aqui Nos carros da BM A M6 ali Ela chegou bem perto Do tempo do Audi, né? A M6 ali Foi... Foi top Mas fora isso O resto das BMs Assim... Não é que foram más Né? Elas não foram... É... Elas não tiveram um resultado Horrível, né? Só que não... Também não tiveram Um resultado bom, né? Não tiveram a capacidade De brigar Só pra você ter ideia O quarto lugar É um Aston Martin Nada contra Né? Adoro a marca Como eu gosto de falar Mas... Tipo... Vambora, né? BM Vambora pra cima Olha isso Cara, faltando muito A velocidade final Faltando muito A velocidade final Deixando bastante Aí, ó A desejar Mas vambora 9 minutos e 20 Praticamente Praticamente 3 minutos Pra ir daqui A talinha de chegada, né? Pra ter pelo menos Uma chance aí De brigar Vamos ver aí Como é que vai se sair O For Fun Eu espero de verdade Que vocês curtam bastante O For Fun Vai ser uma modalidade Bem diferente Né? A ideia é realmente A ideia dos meus For Fun Vai ser trazer coisas diferentes Tá? Não vou trazer nada muito zoado Porque os próprios Pilotos Não curtem muito isso Né? Os próprios pilotos Eles acabam Se desmotivando Né? Com essas situações É... Então Não vou Me ater muito A isso não Mas Eu vou fazer Modalidades diferentes Um pouco mais divertidas Né? Mais legais Uma coisa realmente Pra Descontrair, né? Ser realmente Um For Fun Uma coisa Pro pessoal descontrair Pro pessoal Se divertir Pro pessoal Se animar Até o sistema de pontuação Vai ser doido Tá? Não deixem de ver o vídeo não O vídeo vai sair amanhã Aí no canal Pra vocês Às 18 horas Vai sair o vídeo do For Fun Com as regras E tudo mais E obviamente Né? O For Fun Vai ser aqui no canal A gente vai aí já Começar, né? O nosso aquecimento Aí pra LNPE Agora vamos fazer Um aquecimento Aí pra LNPE Ó Não sei Eu ia falar uma coisa Mas eu resolvi Ficar calado Que eu acho Que não vai dar Não O tempinho ali Tava bom Mas é o que eu falo Cara Falta Falta Top Speed Não adianta Vim aqui Só com curva Ou coisas do gênero Que não rola Infelizmente Vamos lá Tentei forçar ele um pouquinho Pra ver se a gente Tirava um tempo E quase que Vai tudo por água abaixo Vai fazer um bom tempo Melhor tempo das BM Pra ser sincero 9h22 Tá melhorando As BM Tão chegando Tá chegando Ó 9h22 50 Um tempo muito bom Tá chegando As BM Tão chegando Uma hora elas encostam Bom pessoal Então a gente vai finalizando o vídeo por aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Que ajuda a gente demais Até o próximo vídeo Valeu e fui Até o próximo vídeo